Ó, começou a filmar já. Ah, vai filmar lá de jogar? Não, vai filmar lá de jogar. Agora tá de rir, gente. A cidade, finalmente! O cocai não vai ser usado nessa primeira, tem que esperar alguém morrer, né? É, melhor. A cidade, finalmente! Calma que tem uma cascinha no meu... Não, vai filmar. Fica direito, meu bem! Tá pra me descansar assim agora. Valeu, pronto, estou vivo. A cidade, finalmente! Normalmente dorme. Porque caiu anoitecer. E a gente precisa manter os lobos longe da nossa cidade. Porém, o Avatar vai realizar a sua primeira ação. O que é? Você vai pegar a carta de alguém. Vai olhar. É, só vai olhar a carta de alguém. E você vai se tornar o que essa pessoa é. Se você quiser, você pode dar um tchau pra câmera, pra identificar pros nossos colegas quem você é. Em 5 segundos, fecha os olhos. 5, 4, 3, 5. Anotar, abre os olhos de novo, porque tava te zoando. Realize a ação daquele personagem que você pegou. Se você era um ladrão, roube a carta de alguém. Se você era uma causadora de problemas, troque a carta de duas pessoas. Seja lá o que você for. Se você não for nada disso que é realização, não tem problema. Agora, fecha os olhos. Se você for lobo, você vai abrir os olhos agora. Que todos os lobos abrem os olhos. Se reconhecem. Dê um sorriso maroto. Pra cada um daqueles que estão aqui e não sabem que você é um lobo. Dá um tchau pra câmera. Fecha os olhos. Agora, todo mundo com a mão pra frente, ou pra cima, se quiser pra mostrar pra câmera. Dê um jóia. Se você é um lobo, Minion, abra o olho. Reconheça quem são as pessoas que você precisa defender. Todo mundo abaixa o braço. Minion, fecha o olho. Ladrão, bêbado. Abra o olho, cambaleie, pegue uma carta do centro e não veja. Que carta é essa? Só troque a carta do centro pela sua carta. Ladrão, bêbado, fecha os olhos. Ladrão, abra o olho primeiro. Sorria pra câmera. Mostra que você é um ladrão de merda. Agora você pode roubar a carta de alguém. Olhar essa carta e pegar pra você e dar a carta de ladrão pra essa pessoa. Em 5 segundos a sua ação vai ser finalizada. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vidente, abra os olhos. Vidente, você pode olhar duas cartas do centro. Apenas duas. Agora você pode olhar a carta de alguém que está próximo de você. Realize sua ação. Fecha os olhos, vidente. Causa dor de problema. Abre os olhos. Troque duas cartas de dois personagens, mas você não pode ver essas cartas. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tem mais hora de acordar? Acho que não. E a cidade finalmente acorda. O que é isso, Matheus? O Matheus estava dançando na época de Matheus. Quem era a Turbomake na outra? Eu não sei. A Turbomake estava no meio. A Turbomake estava no meio. É verdade. Aparentemente evidente é o Odô aqui. Aparentemente evidente é o Manoel. Também é. Aparentemente evidente é o Manoel. Não foi trocado de nada do meio. Ou ele trocou. Mas tem um problema. Tem Lobo. Aqui. Porque não tem ou uma carta ali é Lobo. Ou um mini. Ou tem dois Lobos ali. A gente precisa matar alguém com fundamento. Então agora a gente não pode acusar o nome do que ele está falando. Muito obrigado. Eu vou sobreviver pela primeira vez nesse jogo. Não. Mas é porque a gente sabe que não é porque você estava falando. E daqui a pouco você vai falar também. Mas tipo alguém pode ter trocado a sua carta também. Alguém pode ter trocado a minha carta. Eu sou um Lobo agora. Eu não percebi. Porque eu estava dançando e veio. No começo do mês. No começo de votar. Aí vocês vão escolher eu. Eu acho que a gente pode escolher eu. Eu acho que a gente pode escolher eu. Eu também. Quem vota no Daniel, levanta a mão. Matheus. Vê se eu vota. Não. Você tem que votar em alguém. Eu voto no Manoel. Eu não vim pro Matheus não. Tá morto. O Matheus se abstende? Já posso? Não, já já. Quem vê na sua carta. Nós matamos a causa dos problemas. Ai. Mostra sua carta para a câmera. É um problema menos. A gente corta essa parte. A gente corta essa parte. Isso é um programa de família. Desculpa pra você família que tá almoçando aí. Tá vendo essa bandida. Não é mais family friendly. Não vai poder monetizar. Puxa. É. Com a musiqueta também não vai não. A cidade dorme. Ai eu vou ficar aí boa noite. Ai eu vou ficar aí boa noite. Ai eu vou ficar aí boa noite. Agora o Cocar gente. Cadê o Cocar? Eu o Cocar. Vai salvar ou vai morrer. A primeira pessoa que vai abrir o olho de face então. Vai ser o Temer. Você vai apontar pra alguém. Temer. Tem que estar preso. A sua vida sai uma bota. Você quer morrer mas. No fundo do seu coração ainda tem uma beleza. Você vai dar o Cocar. Todo mundo estende a mão. Você vai dar o Cocar. Ou apontar pra essa pessoa. E o Daniel vai dar o Cocar. Essa pessoa vai pôr o Cocar na cabeça. O Daniel veste o Cocar. Todo mundo pode guardar seus bracinhos. É meu. Apidente. Abra os olhos. Realize sua ação. Que delícia de música. Apidente. Fecha os olhos. Alguém vai realizar a ação. Seu mamãe morreu. 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 Na próxima rodada é só. E a cidade acordou. E a cidade acordou. Apidente. Com a Amanda. Salva. É por isso que eu falei é meu. Porque eu senti as peninhas aqui. Eu falei é meu. Não estou com as peninhas. Você vai ter a cidade. Não estou com as peninhas aqui. Vou ser da noite. Igualmente. E aí galera, o que vocês fizeram inicialmente, quem era do bem inicialmente, levanta a mão para a nossa câmera. Olha, não tem lobo nessa rodada. Os lobos estão aprendendo. Super sincero. A primeira rodada é os do bem, levanta a mão. Dois, fica com a mesma chata, fica bem. Tô botando rapa. O que? Olha os sorrisos do seu superiorizador. Ele tá dando uma risada muito forte. O que eu acho que o Evandro deu um sorriso do seu superiorizador. Deixa eu ver, eu sorri aqui, meu amigo. Os dois, o meu amigo. Ele resolveu o negócio do braço, ó. É, eu acho que o... É, eu acho que o... É, vai entre rapa e o Evandro. Ó, o Evandro tá sem graça, galera. É, posso falar uma coisa? E o Diego também, porque é a primeira vez que ele fala. Todo mundo sabe que eu sou vidente, sério? Todo mundo sabe que eu sou vidente. Você é, eu não sou. Eu era inicialmente. O que eu acho que pode acontecer? Meu cabelo é o índio, é o índio. Eu como vidente, a primeira vez eu olhei. Não tinha um lobo ali. Nas duas cartas. Eu acho que a terceira carta era um lobo. Na segunda rodada... Você tá falando mal, né? Eu vou ser sincero. Eu vou ser sincero, tá bom? Eu sinto um movimento, um cheiro de cachaça. Vindo do meu lado esquerdo. Eu acho que o nosso amigo cachaçeiro, infelizmente, se tornou um lobo. Então eu acho que a gente devia votar no Evandro. Quem vota no Evandro, ele levanta a mão. Eu acho... É o Rafa. Ele mesmo vota. Quem vota no Evandro, ele levanta a mão. Eu vacilo aí, eu acho. O Rafa tem que decidir, sabe? Alguém vota no Rafa? Eu tô decidindo entre ele também, porque a Marilu não vai ser do fim. E bateu. Tá tudo. Agora só o Danilo... Ah, tá o Danilo... Danilo... Era o Royale pra saber quem saía, bó. Ó, galera, calma. Vamos fazer assim. Vamos votar no Evandro, porque eu tô dando uma certeza pra você. Uma certeza não. Uma quase certeza. Pelo meu raciocínio, eu acho que isso aconteceu. Mas pode ser ele ou o outro. Ele tava cheirando cachaça. Ele cambalhou. Pegou uma carta do centro que ele não sabe quem é. Nem ele sabe quem ele é. A chance de ter um lobo ali é muito grande. É um mole, que é um lobo. Tá, mas pode ser ali ou ali. Vamos ser ver o... Coisa, ali. Tanto faz os dois. Uma coisa. Eu não votaria meu voto... Eu não votaria meu voto do Evandro pro Rafa. Alguém que... Você muda pro Evandro? Mudo, mudo. Claro. Alguém que mudou pro Rafa. Alguém que mudou pro Rafa. Rua, rua. É, eu. É o Rafa. Então, Rafa, revele-se. Primeiro, todo mundo... Ah, tá. Primeiro, todo mundo mata sua carne. Ah, revele-se. A gente matou um... Uma evidente. Uma evidente. Ok. Ah, você não é evidente? Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, ele está provando o Mark. Oh, espera aí, espera aí, espera aí. Mas a prova meio que pode ter mudado. Exatamente, galera. Ou não. Mostra, prove que você é evidente. Eu não estou morto, é. Eu provarei, eu provarei. Todo mundo fecha os olhos. Fica sem prato. Olha aqui, mas agora a evidente vê, agora ou não? Sim, normal. A evidente não é... Você continua agindo como a primeira carta que você pegou. Só que o Rafa não, por isso mesmo. É. Ah. É louco, né? O que? Que o que? Todo mundo fecha os olhos. Apenas o ladrão abre os olhos. Realiza a situação de roubar a carta de alguém, olhar e dar a sua carta. Por mais que a sua carta já não seja mais de ladrão, não olhe a sua carta. Passe a carta para alguém e olhe a carta dessa pessoa. Pegue para você, feche os olhos. Tânia, todo mundo fica com a mão para... Não, não precisa. Tânia, aponte para uma pessoa. Matar o ladrão. O Daniel ou alguém. Ah, não, sabia que a Amanda foi salva na roda passada. Oi, agora tem que matar. Tânia, o Lobo vai matar? Não, o Tânia não. Não, o Tânia não faz nada então. Apenas a vidente abre os olhos. Realiza a situação. Gente, eu tô muito louco. Ai, meu Deus. A pessoa que era vidente, inicialmente, ou sei lá o que. Vidente, fecha os olhos. Vidente, fecha os olhos. Causa dor de problema. Já morreu. Já morreu. A cidade acorda. E o Daniel voltou ao jogo porque... Quem vai aceitar votar naquela opção? Naquela hora. Eu. O quê? Porque eu tava muito em dúvida. Qual a opção? Vocês gostaram. É a minha assinatura. Você pode abrir o olho, pode abrir o olho. Ó, vocês ficaram entre um ou outro. Aí a gente só votou no Rafa, agora a gente poderia votar no Ivano. Pra vocês ganharem confiança em mim. A gente acabou com o erro. Eu acho que a Manoel... Eu acho que a Manoel e a Marisabel. Se eu é Marisabel, eu tô defendendo muito. A Manoel, Marisabel é Minho. A Marisabel. A Marisabel é Minho. Ela tá defendendo muito. Ela tá defendendo muito. A Manoel, você me dá desespero. Mas... Tá, agora uma coisa que eu não entendi. Se eu era o bêbado, que foi o que você propôs, ela não saberia que eu sou lobo, se eu pegar uma carta ali do meio, já que os lobos deram joia antes de eu pegar a minha carta. Nada bem, gente. A gente tá dando muita bola fora pra ser uma vidente aí. Ah, o argumento dele foi muito bom. Eu não entendi nada. Troféozinho é o argumento bom do dia. Ela não teria como saber. Repare, ele falou que ele era o vidente no começo. O vidente já morreu. Então ele pode ser outra coisa. Não, mas a carta morreu. Mas existe um causador de problemas do meu lado. Existe um ladrão, seja lá onde... Ou o que é bom, que é outra pessoa. Não, eu era também. Você podia falar isso, né? Não, vamos matar o Evandro, eu fiquei lendo. Vamos ver. Ó, vocês não dão um voto. Ô, menino, tá se virando copa. Se o Evandro for um lobo, vocês ganham a confiança em mim. Tudo bem? Se ele não for, se não for, vocês podem me matar. Dá no ver, dá no ver. Quem vota no Evandro, levanta a mão. Eu não sou o... Vai, 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 vai. Ele é o meu pé. Ele é o celular. É o quê? É o quê? É o quê? É o quê? Posso para que eu venha? Posso para que eu venha? É o emoji de ser explodido. Pera, essa foto é mais um, né? Olha o que era, galera. É essa. Mas agora a cidade vai voltar a dormir, porque caiu a noite. Ai, você ajudou a minha bunda. E o Tanner? E o Tanner vai apontar para alguém que você quer salvar. Eu de novo. Essa pessoa vai receber um cocair em suas mãos, se tiver, 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 aparentemente, as pessoas que estão de fora da cidade, estão revoltadas. Essa é a subião, é o negócio de dar. Tanner, pede os seus olhos. Deixa eu jogar essa merda nesse outro merda aqui. Vidente. Vidente. Não, vidente não. Vidente, abre os olhos. Ladrão, abre os olhos. Realize a situação, causa um caos pequeno. Ladrão. Depois eu quero ver esse vídeo pra ver quem jogou aqui. Vidente, abre os olhos. Realize a situação. Silêncio. Sarrar. que demora, evidente. Vai, evidente. Vai. Porque o mundo não deu com o mundo? Estranho. Vidente, fecha os olhos. E a cidade acorda. Galera, eu vou narrar a próxima. O dia vai salvar. Galera, eu vou narrar a próxima. Eu vou narrar a próxima. Eu vou narrar a próxima. Eu tenho uma questão. Ai, que engraçado. Eu acho. Que a mamãe é. Que o... Como o causador de problemas não tá mais na rodada, a única pessoa que podia mudar a carta... Ela deu. Ela deu. Eu acho que a mamãe é. É... Eu como vidente, a mamãe Isabel não é uma de origem. Por quê? De origem. Porque ela tá com a carta de labrão. Então é isso. Eu tô revelando o jogo. Mas você tá revelando o jogo? Então, não volta a mamãe Isabel. O que é isso? Eu tô eliminando uma pessoa. Eu sou do bem. Eu quero salvar a minha cidade. Eu tô falando. Ele tá tão animado por estar vivo. Eu vi o Daniel Romano. A gente tem duas pessoas que não podem ser eliminadas. o Diego, por naturalidade do personagem dele, agora. E a mãe Isabel. Ele tá se excluindo da equação. Eu excluí duas pessoas. Escolha alguém pra gente votar. Quem tá na cidade vendo a outra mão? E aí, galera? Escolha uma pessoa. Eu também voto na cidade. Eu sou de Isabel. Eu voto? Você vota isso, Renata. Fala que eu vou ser. Eu sou de Isabel. Eu sou de Isabel. Eu sou de Isabel. Ih, rapaz. Vamos ver ela, tá? Quem tá na rodada? Mandou outro vídeo. Como que é isso? Só quem me levantou a mão. Eu espero me matar. Não, cara. Não vai. Não, mano. Tem que fazer cinco braços. Nossa, eu tô escuro. E aí, galera? A gente vai votar ou não? A menina tá filmando. Não, 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 não. Eu vou votar nem fora. A menina me ensina a fazer até depois. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Matheus. É que eu tô respondendo. Uhul. É, qual é? A gente vai abrir votação aí. O que foi? A gente vai abrir votação sem ter argumentado nada. Eu voto em tudo. Eu voto em tudo. Quem vota na Mariana? Ai, eu vou votar na Mariana. Eu voto na Mariana. Quem vota no Matheus? Quem vota na Mariana? Quem vota na Mariana? Quem vota na Mariana? Eu tava vindo. Eu voto em mim. E aí, você? Vai, Luvinho. Ah, vencendo. Venci de novo. Quem vocês perdeu? Ô, eu vi o Daniel roubando. Por que todo mundo roubou nesse jogo? O Mariana que abriu. Se rejeitando pra vocês que são aí. Era a bosta de... Ah, pera. Era a bosta de um... Eu acho que os lobos... Você falou todos, menos essa tinta. Eu fiquei muito perdida, cara. Eu falei. Eu falei. Ele era o que? E nós dois fizemos. Quem ganharia a rodada? Foram as pessoas que sobreviveram. Mas nada a ver. Na outra rodada, quem era o lobo era a mãe. E ela sobreviveu. E ela não tava com a carta de lobo. Mas ela tava com a carta. Mas ela tava com a carta. Quem sobreviveu na cidade ganha ponto. Mas tínhamos o lobo na cidade. Eu e ele sobrevivemos na cidade. E é nos lobos. Então, foi mais um time do lobo que ganhou. Não. Assim que aconteceu na outra rodada. É, não foi? Mas não foi. Mas acabou que é... Viu? Mas quem era? As cartas de lobo da outra rodada morreram. Só que a Amanda era o lobo inicialmente. E ela... Quem era o ladrão? Quem era o ladrão? Quem era o ladrão?